Bom dia, meus seguidores abençoados por Deus, pessoal. Tem muita vez, a gente se engana com as cores da vida. Tem vez, a gente acha que tudo está morto, né? Igual aqui, os galhos, aqui morreu, nesse galho, ali morreu, mas aqui está vivo, pessoal. Ó, tem umas, tá vendo? Engraçado, gente, ó. Muitos anos, bichinho, ó, não colocava fruto. Aí, ó, tem dois ali em cima. É o que eu achei agora ali, gente, em cima, que eu acabei de tirar, ó, do pé, ó. Ó aí, gente, ó, uma tangerina, ó. E com certeza, gente, ó, estou abrindo ela. Ela vai estar docinha, que ela está amarelinha, ó. Por isso que eu falo para vocês, nunca ache que tudo está morto. Porque, tem vez, você se engana com a vida, tá vendo? Dê valor, pessoal. Por isso que eu falo, dê valor ao seu pai. Você vai falar, mas por que tem a ver pai com laranja? Porque, assim, tem muita vez, a gente tem um paizinho, um pai já está velhinho, uma mãezinha velhinha. E a gente não dá valor, achando que já está morto, modo de falar, não, gente. E aí E aí